Boa noite, presidente Sineia, amigos vereadores, funcionários desta Câmara Municipal, todos que nos acompanham nas diversas redes sociais, todos que estão no plenário esta noite, sejam bem-vindos. Especialmente, se me permitem, dou uma boa noite com muito carinho ao ex-vereador Molina, qual eu tenho, não somente um carinho, mas uma admiração muito grande. Molina foi um dos pioneiros, um dos alicerces fundamental para que a Universidade de Iguaçu pudesse se instalar em Itaperuna, a nossa popular Unig. Foi com Molina que iniciei timidamente minha carreira política no ano de 2004, ali que tudo começou. Seja bem-vindo, muito obrigado pela presença e tem em mim sempre um amigo que está à sua disposição no que você precisar. Participei hoje com alguns colegas vereadores, juntamente com o presidente da casa, do lançamento do Conspinor. O Conspinor estava adormecido, com diversos problemas, foi inaugurado ou reinaugurado hoje. Fiquei muito feliz em receber notícias excelentes, trazidas pelo nosso prefeito, com diversos prefeitos da região noroeste fluminense, diversos secretários de saúde, vice-prefeitos e o nosso deputado Jair de Siqueira Bittencourt. Uma importância muito grande, o deputado Jair, sendo o presidente da frente parlamentar da LERJ, tem um papel fundamental no desenvolvimento de nossa região. O Conspinor, e por suas explicações, algumas que eu desconhecia, nos dá a condição de brigar politicamente com as regiões mais fortes por maiores investimentos em nossa cidade e região. Destacou o deputado, naquele momento, os investimentos que já trazem resultados e especificou o bom Jesus, com um aumento considerável dos leitos de UTI. E destacou ainda mais, e me chamou a atenção, que muitas das vezes falam assim, ah, mas os recursos foram para o bom Jesus? E Itaperuna? Também. Agora, que todos tenham conhecimento. Os hospitais, recuperando os seus leitos de UTI, suavizam, diminuem a procura e a ocupação do São José do Havaí. Consequentemente, aumentam mais vagas para os nossos munícipes. Então, é de extrema importância. E, mais uma vez, destacamos a união, a força, e a força, porque um município sozinho, isso eu vi de praticamente todos os prefeitos que estavam presentes, um município sozinho é muito difícil. Nosso peso político eleitoral é muito pequeno, frente a Nova Iguaçu, Caxias e por aí vai. Mas os 11, 12, 13 municípios, juntos num consórcio, a força é muito maior. Principalmente, tendo à frente um deputado comprometido com a nossa cidade e região. Parabéns, o prefeito Alfredão, pela iniciativa e liderança e a presidência. Parabéns ao deputado Jair de Siqueira Bittencourt, por todos esses esforços. Porque sabemos que não é fácil trazer recursos para a nossa cidade, para a região noroeste fluminense. E, graças a Deus, eles estão chegando e tenho fé que, em muito breve, teremos mais leitos, mais vagas e, consequentemente, um melhor atendimento para todos que precisam. Muito obrigado, uma boa noite.